Ah, ok. Tem autosave. Content and game balance in the demo differ from the full version of the game. Tá bom. Tô bem. Tá sim, sim. Nesta demo, você pode explorar e lutar os inimigos nos seguintes três veículos. Battle Tank, Motorbike e Battle Armor. Ai, que legal! Você pode recuperar seu veículo's HP por restar em um campo. Se você dormir no acampamento, você recupera a vida da sua motoca. É, isso aí tem o Toriyama todinho, né? Move. Move camera. Weak attack. Powerful attack. AX e o B. Interação Y. Agora que você tem a Capsule de Storage... Ih, a musiquinha! Gente, que música gostosa! Nossa! Que delícia essa música, meu Deus! Agora que você tem a Capsule de Storage, você pode levar até cinco veículos de novo. E o que você quiser. Opa! Então tem cinco veículos que possa usar. Aham. Ah, tem como esquipar Summoning Animation para os veículos que você já usou. Ok. Você pode controlar as instruções de ajuda via o menu de opções. Ah, tá. Acho que tá de boa, né? Deixa eu ver como é que tá. Uh, parece que tá de boa. Oh, bom de velho. Oi, tio. Oi, tio. Dá pra correr? O que é isso aqui? Dá pra checar. Eu fiquei sabendo que esse jogo precisa tomar água. Aqui, ó. Ele precisou beber água. Tem inimigo já level 15 ali daquele lado. Pera, isso aqui tudo é um mapa? Misericórdia. Oh, Jesus Cristo. Aqui é um mapa gigante. Ó, esse garoto já tem... É, pois é, né? Pra quem não conhece, Sandland... É sobre um demônio no deserto, né? Então, aí temos o Beelzebub. Que é um demôniozinho. Ai, que coisa linda. Olha, é. Rapaz, mas ele tá bonito, hein? Tá bonitinho. Press B durante a combo de equipos atacados. Press A quando o sento voando permite que você devolver rapidamente. Ó, esse aqui já tá level 15, então já é pra eu cair na porrada com os outros bichos, né? Leg Sweep. Follow Up. Mid Jump. Focus Your Energy. Ó o véio aqui. Isso aí... Será que a cara dele é parecida com o Taupai Pai? Ou não? Don't fight attack. Active Skill. Esse tio aqui. Ah, ele tá... Nossa, o nome dele é Thist. Hehehehehehe. Dá pra customizar. Olha que bonitinho. Esse aqui tem o melhor Speed. Ah, vamos testar, né? Porque eu acho que esse jogo, o foco dele é você usar os veículos. Vamos tentar a motoca primeiro. Igual a Bulma. Oh, meu Deus. Pera aí. Autopilot? Não, Autopilot acho que não vai ser legal, não. Livir com... Dá pra atirar. Ótimo. Dá pra fazer Drift. Reload. Ah, meu Deus do céu. R... LB e RT. Passive Skills. Dá pra mudar no Customização. Meu Deus do céu. Jogo de Tilo. Ah, o que que eu posso fazer? Será que é pra eu cair na porrada com alguém, gente? Ué Já matou? Não era pra apertar Ué, RT? Ah, esse aqui ele errou Ô, acertou Nossa, tá muito estranho Que loucura Pera, tem como mudar, né? Ah Uma xinga Ih, mano, esse aqui tá parecendo GTA Inimigo, inimigo, inimigo Ah, meu Deus do céu Socorro Nossa, tá dando umas travada monstro Será que eu vou ter que mexer? Pera, pera Eu não consigo ver onde é que tá o negócio de tiro Tá dando ré por quê, meu filho? Corre Hum Acho que não vou poder jogar isso aqui no controle Tenho quase certeza Olha, tem um drone É, não tá dando muito certo isso aqui no controle não, hein? Vai explodir Vai explodir O controle é porradaria, eu acho que melhor Eita 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 É, não, 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 não Vamos cair na porrada Vamos cair na porrada Ok, parece ser a mesma coisa Mas eu acho que é uma porradaria Ready, weapon, shoot Não, eu quero que... Tem isso aí no tapa Eu ainda não descobri como é que você prende no inimigo Vem cá, vem cá Não, vai fugir, não Ah, já morreu Acho que agora ele morreu Que estranho Ele é muito lento Mas ele tem um... Um nitro Tá dando o jogo da fúria? Valeu, Belzoni Não tem problema, não Tô testando essa demo Estou levando porrada Porque aí é o normal, né? Deixa eu... Acho que talvez mexer no pulso para o sucesso Acho que agora Mano Com licença, rapidinho Volta É Deixa eu testar esse vehicle aqui agora Meu Deus do céu É, parece que é todos iguais Mas isso aqui Parece melhor Para se Usar Oh, meu Deus Pera Ai, que difícil de atirar É, isso aqui no controle não vai dar muito certo não, hein? Caraca, vem ele Sai pra lá, bicho Ué Que que é isso? Ah, olha Tem como usar Hum Mas isso aqui correndo não dá certo muito não Pô, na minha cara Claro que eu vou acertar, né? Hum Matei Mas olha Não tá dando muito certo isso não Será que tem como dar Game settings Control settings Control settings Será que não tem como Auto lock on Lock on target Tem como dar? Como que eu dou lock on? Oh, meu amor Me mostra aí, por favor Second controls Tá bom Quero saber como é que eu faço Pera Shoot, reload, aim mode Não tem lock on Não tem como prender É, então Será que tem como entrar aqui com um veículo? Aham Ok De um jeito agora Eu só achei muito estranho Porque esse jogo Ele botou a A frente e trás Frente e trás Pra você ir pra frente Tipo, pra você continuar ou não Tem como dar reload? Meu Deus Eu não tô conseguindo me ouvir É muito alto esse som Desculpa, gente Mas é que tá alto pra caramba pra mim É inimigo, né? Vamos testar Se o inimigo Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando E aí 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 Tem que, tem que simulator É, tá maluco? Mas assim Só destruir eles vale a pena? Não tem mais nada? Não tem mais nada Só destruir Bom, eu sei que é uma demo Mas assim O que mais dá pra fazer? Ali tem um lugar Que é pra poder Beber água Aqui, se eu não me engano Eu Não pode entrar? Não pode entrar? Ah, qual foi? Só porque é demo Sacanagem Não pode ver a vila É proibido Desculpa Se querer Se querer Eu tenho que se querer Ele tá andando de ré Tá bom Não vou entrar na vila Tá bom, não vou entrar na vila Ó, meu filho O que que você quer? Vem de graça Palhaço A musiquinha Adoro essa musiquinha Adorei Tem como eu dormir O que será em Ah, mas ele é um demônio Ué Ah, que mais boa Deixa eu ver como é que vai funcionar pra dormir Tem só rest Por enquanto, né Mas provavelmente Until morning Eu não quero ficar jogando de noite, não Não gosto de jogar de noite Não gosto de jogar de noite Não gosto Olha, o sol tá nascendo Será que tem limite? Pra Ó, tem partes Agora eu não sei se tem limite Pro Inimigos Mais inimigos Não tô gostando desse barulho, não Começa não Não começa Não inicia Eu não sei pra onde eu tô indo Nossa O que tá acontecendo aqui, gente? O que é isso? O que é isso? As crianças tão brincando Olha o chefão É o chefe Socorro Não acertei nada Acertei um agora Usou nitro Sai, pô Meu Deus do céu Um Troço gigante ali Eu não consigo acertar Ele tá me acertando um monte Vai morrer Vai matar Vai explodir meu negócio Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Você não vai explodir Esse aqui Que é o Baba Tyler Vem 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 na mão Mó, socão Mó, socão Toma Ué Ele bateu na minha arma O que é ele? Hum Ah, pera Tem a Machine Gun Não tem? Tem Pode não Pode não, meu filho Cadê eu tô? Vem cá Vem cá Vem cá Ah, ele fugindo Pera, ele caiu Ele caiu Ah não, sem graça Deu respawn Não Gostei Gostei Ah, que sacanagem Vamos voltar pra recuperar o Ah, dá pra treinar Olha Como recuperar a vida das armas Tadinho Pelo visto A demo é pra você Ficar correndo Pra lá e pra cá Não tem muita história Né E eu não gostei Dessa daqui Não gostei nem um pouco Dessa Eu não posso mesmo Entrar aqui Isso aqui eu gostei mais Tá bom Já entendi Que eu não posso pra ali Deixa eu tentar ir Contra aquele Aquele bichão gigante Com licença Eu tô passando Tem batom não Por favor Com licença Eu tenho que parar De usar o nitro Pera, tem um troço amarelo ali Por quê? Ah, tá Vamos lá Oi, tio Não gostei não Não gostei não Tá abusada você, tá? Tá cuspindo ácido Ele não tá repetindo a mesma Que o troço não Tô gostando disso não Tô gostando disso não Meus filhos Por que vocês? Eu tava lutando contra o outro Eu tava lutando contra a outra mulher Mano, sai Não O que que tá acontecendo? Meu Deus Pera Sai Eu não tô gostando disso Nossa 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 Matou muito ruim Será que vale a pena jogar esse jogo no mouse teclado? Talvez seja melhor Nossa Nossa Que difícil Bom Câmera Tô começando a melhorar Hein Ô tia Eu tava lutando contra você Por que que você fugiu? Não 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 Eu tô começando isso. Sai! Tomou! Toma! Está de perto de mim. Está de perto de mim. Nossa, eu tirei 61 só. Agora eu tirei mais. Não! Ah, foi pra debaixo da terra. Confusão! Toma! Toma! Não! Muito obrigado. Rapaz, eu tô começando a melhorar, hein? Tá bom, já entendi. Vou ficar repetindo a mesma frase, não, né? Toma, mais uma. Mais uma. Não, não tô gostando de não. Não! Não! Amada! É... É... Desculpa, minha feia. Mas não tem nada pra pegar, né? É só matar mesmo e olha lá. Ok. O que tem pra cá? Tem mais inimigos ali. Olha, o jogo tá lindo. Hum. Aham. Ó... Aham. É, thievery é normal. Oi. Eu tô andando de costas Só vem agora Andando de costas O que é isso aqui, gente? Eita, que legal Bom, mas os bichos são tudo level 15, né? Sai Sai Que isso? Sai, 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 sai Com licença Mano, o cara usou O super Sai Ah, você é chefão, né? Tá explicado Olha isso Zona, ataque especial Vai de perto Toma essa, toma mais essa Ele vai explodir? Já tem um aqui Já tem um aqui O que é isso aqui? Ainda não tem um aqui O que é isso aqui? I Um. Ai, eu vou falar Usar materiais para reparar as torres radios. Quando reparar as torres radios, você vai dar uma mapa da área com ícones. Bom, então o jeito é sair no tapa com aqueles bichos ali. Apesar de que eu estou abrindo umas coisas assim, eu estou conseguindo... É, Bolt já tem, mas eu preciso de um meter. Onde eu vou achar esse meter? Desculpa aí, desculpa aí que eu estou quebrando tudo. Bem pesadinho, 20 km por hora. Quem nunca, né? Ô tio, vamos sair no tapa aqui rapidinho. Eu só preciso de um metro. Sai! Ele acabou com a minha vida toda com uma porrada. Não estou gostando desse jogo assim não, cara. Com licença. Tem que voltar lá para o... Aqui. É aqui, né? Ah, tem Fast Travel! Ah! Que delícia! Vou acampar. Pelo visto vai ser o loop do jogo, né? Você lava a porrada, destrói os seus negócios. E aí você tem que vir... De volta. De volta para a minha terra. Isso aqui é rápido demais, cara. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Ó, tem uns inimigos aqui querendo me pegar. Aqui, ó. Será que eu consigo alguma coisa aqui? Sem pressão, sem pressão. Tentou me atirar. Tentou me atirar. Nossa senhora, mas eu estou... Eu estou começando a ficar zonzo. Ah! Meu Deus! Ele tirou, mano! Ele está na minha vida! Meu Deus! Que roubado! Que arrombado mesmo, né? Morra aí entre você também, seu ridículo. Eu meti na cara. Ele está atirando para onde? Ele está atirando para frente. Que? Ah, por isso... É por isso que aquela outra... A outra... O outro chefe que a gente tentou usar... Que a gente tentou ir... Vai para frente. Está explicado! Opa! Tudo bem com o senhor? Como é que vai? Ai! Eu fiquei... Eu estou preso! Eu estou preso! Eu estou preso! por que os meus amigos estão... Todos do lado de fora, é? O fato de que só de frente ele... Mano, essa... Essa aqui eu não gostei muito, não! Essa daqui é estranha Olha, os bichos vindo Dando arrasante Pra perto, pra frente Nossa senhora, eu tô muito confuso com esses controles Muito confuso esses controles, gente Nem sei se dá pra ver a vida Dá, tá com pouquíssima vida Quero ver o que que é isso aqui Tá, e como é que eu checo lá em cima? Oh meu Deus Ai meu Deus do céu, desculpa 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 Eu usei um cara Ah, então eu tenho que chamar meus amiguinhos Ah, meu Deus do céu Tá me dando tom tudo, olha já Esse jogo não serve pra quem tem vertigem não Igual a mim Sai Sai É Bora, meu filho Acho que eu não vou conseguir subir Eu não consigo subir Vou tentar usar o... Não Tá bom Tá bom Tá bom, muito obrigado Tá Nossa, mas esse mapa é muito grande Eles levaram o sistema de Sandland muito sério É anti-aéreo Destruiu um Mas não tá fazendo muita diferença Destruir esses bichos, não tô ganhando nada Tô ganhando item Os troços me seguindo Eu tô ganhando Não gostei de você não Gostei nem um pouco Eu tô ganhando item Onde é que eu tô? Eu acho O item eu não ganho lutando Acho que o item eu não ganho lutando Eu ganho achando Eu acho que eu ganho achando Itens por aí Mais um aqui Que eu não consigo Que ele não pula bem Uma informação rochosa Já salvou, hein? Demon's Lookout Olha pelo nome Vem, tio Vem na mão Vem Vem, vem cá Vem, seu ridículo Vem 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 Palhaço Explodiu tudo Vem 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 e até outro aqui tá 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 aqui eu consigo aí aí melhor não 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 quase que eu caio sabe e aí para sumir mais oi 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 eu acho que esse local é onde a gente começa o jogo é onde o peso tá vivendo não é ou não é que para aqui o tio qual foi aí viu E aí Seja game. Seja daqui. Deixar. Nande. Ouucata. Não é isso? Que é isso? É isso? Não é isso? Eu não sou. Eu sou. Eu sou. E tá para. Eu sou. Eu sou. Eu sou. e para papapá E aí eu não sou muito fã desse povo que fica rodando para lá e para caralho Ah Legendary Comic Manga? Gamer? Opa O que é isso aqui? Tem um monte de inimigo aqui. Oi, boa noite. Eu não gosto mesmo. Pode nem falar com você, não pode nem conversar. Olha. Deixa eu te matar. Nossa, não estou acertando nada, meu Deus do céu. Está quieto aí. Palhaçada. Eu tenho que pegar um desses que pula. Esse bicho aqui que eu tenho... Eu tenho que pegar. Será que eu consigo roubar? Não, eu não paro de destruir os bichos. Pegar é nada. Passei na cabeça dele e não morreu. Ah... Tô chato. Eu tinha que ter um daqueles veículos grandão. Acho que se eu tivesse um veículo grandão... Com licença. Com licença. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô de novo de costas. Meu Deus, que dificuldade. O que estão acontecendo na base do que me chamam. Seja, se você gostar do que a gente me confunde. Eu tenho que espalha. Eu estou de um jovem com você. Eu sou um que a gente me achou muito. Eu queria esse bicho que pula Onde que eu consigo fazer esse bicho que pula? Eita, rapaz Não gostei de você não Gente, é possível Como é que eu consigo o material? Não tem Parts Customized vehicle Olha Ah, tem como mudar a arma Peraí, será que dá pra mudar a motorbike então? Não Ela é na frente e acabou Eita, rapaz Isso aqui Isso aqui Tá me dando problema Olha Olha Auto-repair Ah, olha Dá pra recuperar a vida Isso aqui também tem? Também tem Então não precisa ficar dormindo não Vou ficar só do lado de fora da batalha High Capacity Acho que é isso aqui Vou trocar É Nossa, rapaz Isso aqui Isso aqui é super Super Acho que vou botar isso aqui Tá me dando nervoso já Porque Vai ao driver Acho que eu vou pegar isso aqui Tem uma xingar Armored legs Olha Mas aí ele fica bem mais Mais devagar Ele já é devagar mesmo? Extra armor É, não dá pra mexer Pra eu melhorar, né? Tem pins? Mano, não é possível que dá pra andar isso aqui tudo Não estou acreditando que dá pra fazer isso tudo Na demo? Vamos dar uma andada por aí rapidinho Opa Interessante E não é que eu saí do veículo, gente Sou muito burro Esse é um jogo de veículo Pelo visto, né? Um jogo de veículo Olha, esse voa Pena que vai morrer Ai Ai Não acertei ninguém De novo? Não acertei ninguém? Poxa Ah, não Ah Tá E eu estou acertando o troço deles Eu acho que isso aqui é alguma coisa pra eu entrar Finalmente Ruínas Ruínas Dá pra entrar de ícola Mas seria divertido, não Oi, tio Tudo bem? Isso aqui é inimigo? Alacraia, gente Pelo amor de Deus Ai 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 Meu Deus Não, eu estou gostando disso não Sai Sai Eu não sei como lutar com ele Não consigo usar. Ah, é um R.T. Deixa eu beber água. Espero vida. Tem um troço verde ali por quê? Assim mesmo? Meu Deus! Vamos lá. Eu acho que não é para ficar andando os veículos aqui dentro. Porque é confuso. Por que esses bichos ficam todos jogando... Ácido! Isso aqui dá para ter local. Estão gostando de você, não. Ela me errou? Acho que errou, né? O que tem? Iron Guard. Tem mais inimigos para lá? Eles estão... Verde. Estranho. Ah, tá. Verde são coisas que eu posso pegar. Vocês caíram? Caíram. Vem na mão. Não, não. Não vem muito na mão, não. Não vem tanto assim na mão, não. Desculpa. Foi minha mão. Mas eu tô achando muito estranho que eles não dropam nada, não aparece nada. Se dropou item, se não dropou. O que é isso aqui, meu filho? E essa barulheira no meu ouvido? Tô tentando não cair aqui e eu caí. Tô ouvindo barulhos. Aham. Ah Opa, calma aí, não gostei disso não, dá licença Ah, meu Deus do céu Sai, vou morrer Hum, seu palhaço Olha, um inimigo Espera, ai, não Vamos beber a aguinha Estou sem água nenhuma Isso não é bom Gente, o que é esse lugar aqui, cara? Mano, que nervoso Que nervoso, tudo escuro Tá, vamos lá Eu vou fazer uma loucura Eu vou fazer uma loucura Você sabe muito bem o que eu vou tentar fazer Vamos lá, hein Vem Toma ali, rapaz Olha Enche o Copper Coin Enche o Silver Coin Ah, brigadinho, mas não era isso que eu queria, não Será que dá pra eu Dá a Fast Travel daqui de dentro? Deixa eu ver se usando esse aqui dá pra meter a porrada aqui ali Com licença, com licença, desculpa Não, não dá pra fazer nada É, não é esse aqui não Tem que ser o tanque E acho que aqui não funciona, né? Não Mas parece que dá pra eu andar por debaixo Ah Dá sim Dá pra andar por debaixo De novo um troço que eu não preciso Olha, o fato de eles te jogarem Eu sei que é uma demo Mas ainda assim Eu acho meio estranho De jogar no meio do nada Sem explicar porra nenhuma Só metendo um monte de Ué Eu tenho que passar por baixo Ele não consegue passar por baixo? Eu não tô conseguindo andar Ele entra Ele não vai Travou Me ajuda Pelo amor de Deus Ele não consegue ir Arrasteou Ai, que delícia Ele travou muito feio É Ok, então Vamos sair desse lado aqui agora Ah, tá os bichos lá fora Lá de novo Tem que sair na porrada Esse loop de gameplay dele Tá meio estranho pra mim Eu só queria esse Será que tem como Dar um tiro na cabeça Do cara E roubar o O troço dele Não, eu usei errado Esse verde aqui é bom É água É água Que que é aquilo É Com licença Não quero morrer não Ai, vê se tem dano de queda Não quero Não gosto Odeio ver se tem dano de queda Se não tem Não gosto Não me jogo nessas coisas não Mano, mas não é possível Eu tô querendo pegar a porcaria do item Não aparece Será que eu sou burro? Eu sou burro Não é possível Porra, usar esse aqui pra ataque É muito ruim Acho que é assim que tem que ser com esse aqui, né? Você tem que ir atirando, atirando, atirando Ai, meu Deus Eu não consigo dirigir E atirar ao mesmo tempo Ué, pera Tava sendo inimigo não O inimigo é ali Meu Deus do céu Ele faleceu Ah, tá bom, tio Tô querendo achar a porcaria do item Eu não consigo achar lugar nenhum Alertei gente Outra ruína Outra ruína Eu vou Um de tanque Ó, vou te falar Trocar de tanque Ai, meu Deus do céu O tanque sumiu Eu não tô gostando disso não Ó, tu ficou preso Ah, é um chefão Nossa, eu não tinha visto Vem cá, ô Puto Tô usando a porra do nitro Vem cá Vem, vem cá E aquilo Um leão Preto De juba branca Com licença É Eu vou ter que trocar Ou não Será que esse aqui consegue? Eu acho que não Não, acho que ele vai cair Porque ele tá pra baixo, né? Esse aqui, ó Muito bom Muito bom Uh, quase Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Tô gostando dessa música não A música dele Não consigo ver Não consigo ver pra onde eu tô indo Acho que não é pra usar esse personagem aqui não Essa porra dela aqui não Oi, com licença Pra que lado que eu vou Vem pra cá rapidinho Oi É Eu queria saber Que lugar é esse aqui, hein? Obrigado, tio O outro não quis me dizer Vem cá Rapidinho Que lugar é esse aqui? Ah, que pena Que eu não quis dizer Parece que esse aqui Esse Buston Tem problema com nitro Parece Não tem certeza Oi, minha senhora Tudo bem? Como que vai? Oi, tio Primeira mão Palhaça Aparecer Não, mas isso aqui vai descendo Descendo, descendo Vai dando verti Uma cutscene Finalmente O que tá acontecendo? Ah Ah, teve uma cutscene Mas não tem mais nada Que que é isso, Jesus Cristo? É Com licença Dá pra passar aqui? Dá pra passar aqui Enche Silvercoin Por que que tá Meio vermelhado Indo embaixo Não tô gostando disso, não Ok Eu tô usando um bicho De 700 milhões de toneladas Um troço Que tá Ruindo Ah, dá tudo certo Ah, dá tudo certo Olha o meu inimigo Sai Sai Iá Eu não sei pra onde que eu tenho aqui E aqui O tempo do mapa Ele não mostra Opa Item Aqui não tem Aqui não tem nada Tem alguma coisa pra lá? Parece que não tem não Eu acho Eu vou descer primeiro Porque eu vi que tinha uma entrada pra cá Deixa eu ver quem tem aqui primeiro Olha, tinha item, viu? Não 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 Pior que eu tenho mania De apertar o boost Porque ele anda muito devagar E a minha Eu tô vendo a hora que eu vou passar direto Ai, meu Deus do céu Mas aqui tem que ser pulando Será que eu não vou conseguir? Porque tem um pulo muito grande aqui É, eu acho que eu não vou conseguir Não consigo sim Oh, meu Deus Será que naquele lugar lá também tinha que ser assim? Usando o boost Com licença Eu não confio, não Extraindo 100% da mecânica Ué Já que aqui Não adianta usar o bicho Tem que ser por lá Com licença, vamos lá Vamos correndo Ué 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 Ixa Não tem nada aqui E agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ah Eu acho que não vou conseguir passar Parece que tem coisa ali Pra lá Ali Tem coisa ali, não tem? Como é que eu chego ali? É É É Ih, guiado Oh, meu Deus Sempre aperto o botão, desculpa Olha lá Nossa, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Posso. Posso. Ok. Vamos dar uma dormida. Gente, assim... Assim, a jogabilidade tá muito boa. É uma delícia ficar correndo pra lá e pra cá. Mas eu não tenho um sistema pra falar. Olha, é pra você fazer isso, é pra você fazer aquilo. Vou botar um pino aqui. Vamos lá. Eu acho que eu consigo pular eu mesmo. Vamos ver. A demo foi muito, tipo, faz o que você quiser. Muito whatever. Tchau, gente. Desculpa. Não, não quero não. Pode sair, não. Cai. Tchau, tchau. Muito obrigado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, agora dá. Muito bom. Vem de graça, vem. Vamos lá, vamos brincar. Agora sim. Ah, não dá, não dá, não dá. Bom, gente, assim, fica meio complicado, né? Apesar de aqui, agora olhando para o mapa, eu não vim para cá, né? Vamos ver o que tem para lá. Ah, o Nitro não é usado fora de batalha. Aí começou a batalha e o Nitro foi usado. Junker. Junker. Junker 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 Com licença, ai, ai, deixa eu usar isso aqui, eu não já vejo nada. Hum, ai, é tão satisfatório estar na porrada assim. Ah, não, não precisa descer. Ah, era que isso que eu precisava. Agora dá pra eu ir pra rádio, peraí. Tem nada, mano. Que pin, o quê? Deixa eu tirar o segundo pin aqui. Pelo amor de Deus. Show. Fast travel. Tá sem água ainda, né? Beleza. Mas... E eu acho que os inimigos estão lá porque eu fui dormir. Isso tá parecendo Dark Souls ou Under Ring, não sei, você dorme, vai na graça e na fogueira e libera os inimigos de novo. Com licença, com licença, com licença. Obrigado. Mas esse troço é rápido. Uma necessidade muito grande de usar esse troço. Olha os inimigos aqui, tô de novo. Ainda tem um chafão aqui, né? Fala, tio. Vai usar de novo. O que é isso? Meu Deus do céu, não, 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 não. Ah! Não! Meu Deus do céu! Não! Meu Deus do céu! Tá roubando, mano. Ih, aí! Sai pra lá, 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 sai pra lá. Ah! Ele tem guarda. Banda sexy, ela fica usando guarda. Usou guarda de novo. Ah! 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 Muito bom. Vamos aí, senhor, otário. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. É igual a uma. Oh! Horizon Zero Dawn. Ok. Ah, tem quando vai pra trás. Tem outro Water Supply Point? Remote House. Lemon Village. Vamos testar pelo menos alguma coisa pra fazer. Nem o quê? Eles estão deixando... Acho que a demo é só pra você ver como é que o jogo é. Só. Não tem uma historinha pra você fazer. Nada. Tem uns inimigos aqui grandão, uns bichos. Gente. Que acabou. E aí? Se eu quiser esse debate. Pablo altaada, vamos etern mêmeo? Não é mesmo que tem aqui? Ser geí, senhor. Ah tá bom agora?! Agora aqui... João. O que é que é mesmo? João Téléa. Eu vou trocar os animais aqui. Impre 일�There. Com licença, com licença, com licença, com licença, muito obrigado. Que bonitinho! Oi de casa, ô senhora, com licença, posso entrar? É... Tio, ô, rapaz, ô, alô. E daí que tem uma casa aqui, se não posso fazer nada? Tem nem água. Espera, será que a pessoa que estava aqui morreu? Bom, há essa possibilidade, né? Vamos lá, vamos ver, não sei... Eles repetem muito a mesma coisa, isso é chato. Não, 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 não. Alguma coisa pegando fogo, o que é aquilo? Com licença, desculpa. Dá licença, rapidinho. É uma ponte aqui? Olha, uma ponte. Muito bom. Muito bom. Metilha a cara. Não, deixa eu ir, Demo. Ô meu pai. Ô meu pai. Ai meu Jesus. Tá bom, né? Não dá pra ir, não posso ir pra ali, não posso ir pra aqui, não posso ir pra lugar nenhum. Essa porcaria dessa Demo não quer que eu faça nada. Vai, 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 já tem o que fazer, vocês tudo. Olha, mais um lugar pra água. Hello. Não, não é só pra água não, tem item também. Nossa gente, assim, olha um lugar grande, olha um lugar grande, mas... Por que é que eu tenho que entrar num lugar grande desse? Por que é que eu tenho que entrar num lugar grande desse? Se não tem nenhum... Faça alguma coisa, faça isso, faça aquilo, não tem nenhuma sub... Ah, não. Ah, mano, tô... Não posso ir pra lugar nenhum. Ah, olha. Dá pra ligar a luzinha. Dá pra ligar a luzinha. É, de acordo com o Detran, você mesmo no... De manhã, assim, quando estiver entardecendo, você tem que estar usando... Ah, 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 o... O farol ligado. Dá licença, com licença, isso. Dá licença, tá? Isso, com licença. Muito obrigado, dá licença. Vamos fazer um teste. Será que eu não posso fazer porcaria nenhuma nesse lugar? Vamos testar uma coisa. Mas é só um mini teste. Mini teste, porque no caso... Ah, acho que ficou assim mais escuro, não é não? Achei que ia ser mais escuro, não é não? É que tá bem iluminado. Com a cara de que eu vou dar com uma parede invisível de novo. O que é isso que é essa, Jesus Cristo? De que adianta eu vir aqui, se eu não posso nem pular? Não, 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 não. Me atira, não, gente. Me atira, não. Obrigado. Eita, peraí. O que é aquilo ali no meio? Ah, que legal. Ah, que legal. Ah, com jaré. Vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. Meu Deus, olha o jaré. Vem cá, Lacoste. Ih, faleceu. Desculpa, Lacoste. Ah, que barriguinha gostosa. Ah, minha filha. Oh, oh, oh. Vai dormir, pô. Tá de noite. Vamos lá e dorme. Dorme aí. Foi. O que é isso aqui? Puta aqui, pô. Mais um lugar apertado, mano. Pera. Será que é esse aqui? Mas será que isso aqui não é nada, né? Mano. Aqui não dá. Aqui não dá. Aqui não dá. Sei lá, mano. Isso é meio estranho. Isso é tudo coisado. Eu não tô conseguindo subir. Eu não tô conseguindo subir. Olha, tem outro jaré ali. Por que eu acho que vai ter um inimigo gigantesco ali no meio? Ah, meu Deus. Essa é a Lacoste. Não, 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 não. Pera, pita, 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 volta. 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 Isso aqui. É, eu não quero ver se eu vou morrer, não. Pera. Ok. Ah. Olha que legal. Eu tô muito roubado, gente Olha, eu vou te falar Acho que a versão Bom, pelo menos o jogo tá muito bem Assim Tirando você tentar que atirar E andar De carro ao mesmo tempo De resto O jogo parece super legal Eu acho que... Não, volta Eu acho que... Meu Deus Eu acho que normalmente, né, com história Vai ficar bem mais bonito Muito bom Bicha Mata, caralho Pera, isso aqui é onde eu desci da outra vez? Ah Ok Tá bom Tá amanhecendo Ah, que bonito Deixa eu ver se eu consigo achar onde o sol tá nascendo Agora eu só não entendi porque tá essa música meio simples, meio... whatever Que isso, Duna? Onde você tá vindo sol? Tá nublado? Era bater um sol vindo de algum lugar, não era? De que lado que ele tá vendo? Muito bom Muito bom Muito bom Muito obrigado Ah, o sol ali O que é aquilo ali? O que é que eu não consegui ver lá de cima? O sol Meu Deus Eu não consigo mirar Eu não consigo mirar, não me questão de andar Não consigo fazer nada Pronto, bom que Mano, dá licença Porra, aperta pra ir pra frente, vem pro lado, vem pro outro Pra cima, vem pra baixo Ok, bom Ganhei item pra caramba Ganhei coisa pra caramba O jogo É, né É, porque Sei lá Não sei nem como explicar esse jogo Dá pra salvar Eu acho que se eu tiver Pelo que eu fiquei sabendo, que se você tiver Sage Você ganha itens no jogo Completo Então Acho que essa é a boa Eu tenho itens no jogo completo E aí E aí Obrigado.